Só ilusão Só ilusão, mas enfim Foi uma experiência Mas eu acho que a gente tá indo muito rápido Quero explorar mais Quem tá escutando a Vena agora Acho que foi fácil Quero ver seus perrengues Como que você foi lá Desde o Vista Alegre Como que foi toda essa trajetória Quero saber os perrengues Você já teve alguma dificuldade De comércio É que assim Teve um anterior Tudo foi uma experiência Então começou no Walmart Aprendi bastante coisas Atender o cliente Respeitar o cliente Dar o bom dia Os primeiros passos Isso faz parte Da venda também Eu trabalhava no açougue, mas ao mesmo tempo Eu tava lidando ali Com pessoas E eles davam até um real Aliás, a gente andava com um crachá Eu lembro até hoje Era um crachá gigante Assim, tinha uma nota de um real Lembra? Notinha de um real E aí Eles falavam assim Esse um real é seu Se eu não cumprimentá-lo Caramba E se o cara tomasse o seu um real Aí você ia parar pra sala Você ia parar no RH Pra você explicar Por que você não cumprimentou o cara O louco Entendeu? Então tinha tudo isso aí Os caras exigentes pra caramba Com salário Mas tudo isso daí Foi Serviu de bagagem Serviu de bagagem Exatamente E aí Eu fui Me aperfeiçoando No meu atendimento com o cliente No meu relacionamento com o cliente Sim Depois disso Fui trabalhar também em outras empresas E fui pra venda de sapato Como você falou No comércio de sapato Foi que eu É Acho que eu desenvolvi mais ainda Porque é uma área, cara Que é cobra comendo cobra ali Loja de sapato É mesmo? Uma disputa Caramba Não tinha ideia Pô, era treta direto Era treta quase todo dia Caramba Entre vocês mesmo? Entre os vendedores? Entre os vendedores mesmo, cara Saia na porrada Era gritaria direto ali Caramba Porque cada um tem a sua vez Não sei se você já Você reparou Eu acho que eu não parei Mas eu nunca me liguei, de fato Tem uma fila ali Tem uma fila Certo? E aí, por exemplo Às vezes o vendedor fica escolhendo Que ele vai pela cara da pessoa, né? Esse aqui eu acho Pô, acho que esse aqui Vai comprar bastante, né? Sim Na autozinho tem cara Que não vai gastar nada É muito demais O cara fica escolhendo, né? Aí o vendedor que tá atrás Já fica ligeiro Vai lá Às vezes passa na frente Aí, por exemplo Você que ele achou Que não ia comprar nada Ou que ia comprar muito Não compra nada E achou que não Ah, gente Você entendeu? Entendi Ele vai lá e gasta lá uma fortuna E já começa aquela treta Pô, esse cliente era meu Mas você vacilou Porque tem meta, né? Tem cota pra bater e tal E o pau comia, cara Caramba E quanto tempo você ficou nesse trampo, hein? Eu acho que eu cheguei a trabalhar, cara Num comércio de sapato Uns três anos, acho Três anos e pouco Três anos e quase perto dos quatro anos Fui gerente também Mas a loja de calçados Me deu a base E até como pessoa também Até como Eu como um ser humano mesmo Eu sempre fui um cara Um cara muito ingênuo, cara Sempre fui ingênuo, assim, né? Um cara cresceu na periferia Sem maldade E tem muita gente com maldade, né? Tem Eu nunca fui maldoso E não sou até hoje, cara Não consigo ver A minha esposa já não Ela bate o olho na pessoa Ela já Ah, essa pessoa aí E às vezes A maioria das vezes Ela acerta Sim E o cara tem que provar pra mim Que ele não presta, entendeu? Tem que esfregar na minha cara Que ele Você descobre geralmente Da pior forma, né? Exatamente Eu só vou perceber Quando ele já fez Já te passou a perna Aí que você Quando você cai E bate com a cara no chão Aí que você Tem um lado bom Sendo assim Tem um lado ruim O lado bom Que eu vivo tranquilo Não vivo preocupado Consciência tranquila Consciência tranquila A maldade é da pessoa Não é a minha Você sempre tá fazendo o bem, né? Tô tentando Eu tô Beleza Você pode tá com maldade Mas eu tô fazendo O meu trabalho com você aqui Honesto Sendo transparente Se você tá com maldade É uma coisa sua Não é minha Exato Entendeu? E Na loja de calçados Também Aí eu comecei A observar Essas situações aí E foi isso que me deu base Quando eu cheguei Pra empreender No bairro Eu já tinha Essa resiliência Entendeu? Já sabia ali Suportar Por exemplo Esse desafio Que existe Muito Pessoa que é maldosa Pessoa que Mas a gente Sempre contornando ali, né? Tanto que eu tô ali Há 15 anos Já tentaram Me extorquir Já fui Assaltado Né? Já Já foi assaltado Lá no próprio Vista Alegre mesmo No Vista Alegre Quando eu comecei Roubaram a minha moto Caramba Eu tava começando Só tinha uma moto Um computadorzinho Uma impressora E os cara Vem e roubou Até um secador Que eu usava Pra limpar o computador Os cara levaram também Sim Fiquei sem nada Tive que recomeçar Nossa É Eu abri assim Foi coisa de meses Dois, três meses Me roubaram Não tinha nada, né? Comecei Teve que já Recomeçar de novo Tive que começar Abri a lojinha ali Com uma rescisão Que eu recebi Poxa Oitocentos reais eu tinha Comecei essa lojinha Quer dizer Se não entrasse cliente Eu ia fechar Porque eu não tinha Da onde tirar o dinheiro Não tinha da onde tirar Tinha que pagar o aluguel É Eu tava contando Com o que? A minha força de vontade, né? Sim, sim Minha força de vontade O meu A minha aptidão Pra venda O meu bom relacionamento Com as pessoas Tava contando com isso Sim E deu certo até hoje, né? E como é que foi Essa transição, né? Você sair do trabalho CLT Pra começar a empreender De fato O que que te motivou A fazer isso? Quando foi esse site, né? De abrir Sem empreendedor Quando você falou Vou empreender Quando que foi isso?